E aí você surgiu Um momento eterno desde então E aqui dentro de mim você demora Já tornou-se parte mesmo do meu ser E agora em qualquer parte, a qualquer hora Quando eu fecho os olhos vejo só você E cada um de nós é uma só Em uma só pessoa somos nós Nunos num canto, numa voz E cada um de nós é uma só Em uma só pessoa somos nós Nunos num canto, numa voz O amor de os amantes em um imã E no Enema claro se traduz Extremos se atraem, se aproximam E se completam como sobre luz É assim viemos nos assimilando Nos assemelhando a nos absorver E agora não tem onde, não tem quando Quando eu fecho os olhos vejo só você E cada um de nós é uma só Em uma só pessoa somos nós Todos num canto, numa voz E cada um de nós é uma só Em uma só pessoa somos nós Todos num canto, numa voz E cada um de nós é uma só E cada um de nós é uma só